Come lança em Cascavel e em Maringá. Além de comida, teve também muito exercício. Há 71 anos, a comunidade japonesa se reúne numa grande festa. É o Undokai, uma tradição familiar no dia do trabalho. Uma festa esportiva para toda a família. O Undokai é parte da tradição da colônia japonesa de Maringá e marca as comemorações do dia do trabalho há várias décadas. Literalmente significa uma gincana familiar. E se você pensa que é difícil encontrar alguém que participou do primeiro evento em 1947? Não é difícil não. O agricultor Yoshio Matsuoka tem 82 anos e se lembra da primeira participação no Undokai há 71 anos. Eu participo todo ano, sim. Não corro tudo porque já está na idade. E eu venho sempre. As disputas com cabo de guerra, corridas e outras atividades esportivas têm um único objetivo. Unir as famílias. A gente vem, conhece várias pessoas, convive com outras famílias. Isso é muito gratificante. É bom demais, né gente?